Minhas irmãs, meus irmãos, nem todos os livros, nem todas as pregações, nem todas as bibliotecas e oficinas, nem todos os movimentos espirituais e seus mentores são capazes de conter e contar a comunicação de Deus do jeito que Francisco de Assis conta para nós. No princípio havia a palavra. Em 1223 havia Grétio. No século XIII e até hoje existe Francisco, mostrando o Natal como nosso eterno presente. Estamos nesta reflexão por causa do jubileu do primeiro presépio feito por São Francisco de Assis em 1223. Portanto, 2023, o ano celebrativo do evento acontecido naquele bosque próximo à aldeia de Grétio, há 800 anos. O que Francisco de Assis realizou ali foi a visualização criativa da narração do Evangelho sobre o nascimento de Jesus, num processo de criação de personagens e de um modo criativo, inteligente, piedoso e infinitamente transbordante de mensagens. O presépio não é uma metáfora, é um fato que revela Deus, que diz para nós, aqui estou. Não é apenas uma encenação, é uma revelação. No presépio, a palavra da vida e a palavra de vida, ela dá a vida a cada criatura. E cada criatura se torna palavra viva, brilhando em cada sinal. Então, o presépio passa a ser este sinal inesgotável, e cada criatura que ali se apresenta, ela tem a sua plenitude. A encarnação deixa-se dizer no presépio que passa a ser o próprio reflexo de Deus no mundo sensível. Grétio é celebrativo de alegria, porque o Evangelho da infância exulta de alegria. Cada detalhe da existência, através da encarnação, se conecta com Deus. A vida de tudo está na palavra, e a palavra tem que ser mostrada para dizer que tudo tem as marcas do Criador. Para São Francisco, não existe apenas criaturas, mas sim a comunicação que cada criatura é no sentido da palavra.